Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. 2023 foi com certeza o ano dos álbuns no Trap Nacional. Tem tanta coisa boa saindo que é difícil de acompanhar também. Teve algumas coisas bem ruins, mas tudo bem também. O fato é que se você piscou esse ano, você com certeza perdeu um álbum de trap devido ao volume de projetos que foi lançado, e isso é bom. Eu tô curtindo muito essa fase nova do Trap Nacional. Em 2020, por exemplo, falando só do Manchun aqui, era difícil ter tantos álbuns assim. Sei lá, ter 10 grandes álbuns pra escutar era bem difícil. O mercado mudou, os rappers mudaram, e isso é bom. Tanto que a gente foi pego com a notícia que até o Matuê lançaria o projeto dele ainda esse ano. Pelo menos, essa é a vontade dele, o que soma mais um álbum pra esse ano. E também tudo indica que vai ter mais um, o do Teto, pelo menos é o que se espera. Só que o álbum do Teto é o que tá sendo prometido há um tempo já. Na verdade, ele foi confirmado há muito mais tempo do que o do Tue. Porém, surgiu um problema, e o Teto, no meio do caminho, simplesmente excluiu o álbum dele inteiro. Mas por que isso? O, entre aspas, perfeccionismo da 30, é algo que impede eles de lançar alguns projetos. Pelo menos, dentro do tempo previsto, é algo que o próprio público reclama. Mas, até onde isso é um problema? É de fato um problema? Vamos entender tudo isso, e como afetou o lançamento do álbum do Teto. E também, o que a gente pode esperar agora. O Teto tá na cena há o quê? Três anos? Ele surge ali no final de 2020. Então, já é um tempo que ele tá no puro mainstream, já que ele surge nesse contexto. Pra alguém que tá no topo há tanto tempo assim, ele tá fazendo um movimento contrário, demorando tanto tempo pra lançar o álbum dele de estreia. A gente pode pegar até mesmo a cena nacional como exemplo. Já que, quando o artista vê que ele tá no seu momento mais estourado, ele pega e lança um projeto. Um ótimo exemplo disso é o Veig. Ele achava que tava no momento mais estourado dele, e lançou o dos prédios. Só que aí, esse álbum deu uma reviravolta muito grande na carreira dele. E, na verdade, o projeto fez ele ficar muito maior na cena. Porém, se tem todo um misticismo do primeiro álbum de um artista, e isso é um peso. Eu lembro de ver o podpá do BK, e ele tava falando algo que confirmou esse meu pensamento, de como ele colocou toda a experiência dele naquele álbum. O Castelos e Ruínas demorou vinte e poucos anos pra ser feito. É toda a experiência da vida dele ali. Isso quer dizer que todo o primeiro álbum de um artista vai ser o melhor? Não, não quer dizer. Mas tem uma grande chance disso. Mas eu vejo que seus fãs gostam mais do primeiro. Parece que estão mais apegados. Cara, mas é porque Castelos e Ruínas é isso, mano. Castelos e Ruínas, ele... Ele... De importância, não só pra minha carreira, quanto pra cena, Castelos e Ruínas. Castelos e Ruínas foi considerado em vários lugares um dos melhores álbuns de rap da última década, tá ligado? Por muitos, ficou considerado como o melhor álbum de rap da década. Foi muito premiado, né? Então, é. Tá ligado? Agora já falando em questões técnicas, eu prefiro... Eu acho o Gigante melhor em questões técnicas, tá ligado? Mas talvez... Técnicas. Talvez melhor porque você tinha mais experiência? Também. Porque a técnica a gente vai aprimorando... Exatamente. Exatamente, a gente vai aprimorando, tá ligado? Emoção é outra parada, mano. Emoção não tem como você... Vou treinar emocionar a pessoa, tá ligado, meu senhor? Você tava num momento diferente quando você fez Castelos e Ruínas? Cara, obviamente, Castelos e Ruínas eu levei 25 anos pra fazer. Gigante eu levei 2. Entendi. Você ligou? Lideri em movimento eu levei 2. É isso, mano. Castelos e Ruínas vem vivência da minha vida toda, mano. Num álbum, tá ligado? Isso confirmou todo o meu pensamento. E faz um sentido absurdo. E se liga até a outro pensamento que eu tenho também. Os fãs realmente tendem a preferir os primeiros projetos dos artistas. E isso é muito mais ainda no Rap e Trap. Eu não sei se é saudosismo, mas vamos pegar uns exemplos aqui bem distantes. Felipe Hatch. O primeiro projeto dele foi o Vivaz. Lógico, tem um numa margem distante, que vem anos antes. Mas é um álbum dele, com a colaboração do Mon Lee. E não um álbum solo. O primeiro álbum solo dele foi realmente o Vivaz. Se passaram 11 anos desse projeto. E eu lembro de escutar na escola com os amigos. E até hoje, ainda é o melhor álbum do Felipe Hatch. Mesmo ele tendo lançado trocentos depois. O Castelos e Ruínas do BK foi com certeza o álbum que eu mais escutei dele. Sem dúvida nenhuma. E também é o melhor. O Rodel do Travis Quatt é o primeiro álbum de estúdio dele. É considerado o melhor álbum de trap da história. E pra mim, ainda é o melhor álbum dele sem dúvida nenhuma. Apesar dos outros não ficarem muito atrás. Mas isso aqui, nem só são minhas opiniões. Apesar de eu também achar tudo isso. Tudo que eu disse aqui é um senso comum absurdo. E é por isso que tem todo esse misticismo do primeiro álbum de rap. Ele tem que ser perfeito. Ele tem que ter um conceito gigante. Ele precisa ser a caracterização do artista, enquanto um projeto. E eu não vou mentir. Eu até gosto disso. Porque se criou um mundo em que quando o artista vai lançar o seu primeiro álbum de estúdio, ele sempre é algo muito trabalhado. Afinal, um álbum não é uma mixtape. Falando novamente da 30 pra 1 aqui, o álbum do Matuê, enquanto conceito, é muito foda. Ele aborda outro tipo de conceito, em que a história não faz parte tanto da letra assim. Ela até faz, mas se você quiser escutar ignorando tudo, você pode, sem dúvida. O que não acontece no álbum do Will, por exemplo. A história tá totalmente ligada com as músicas, do começo ao fim. E o conceito daquilo é muito bom também. E bom, o primeiro álbum de um artista, ele tá tendo que se provar e mostrar pro público pra que ele veio. E é exatamente esse o ponto. Lembra que eu disse que o teto exclui o álbum inteiro dele? Então, isso nem é um exagero. Foi exatamente isso que aconteceu. É meu primeiro filho, é o meu primeiro álbum, tá ligado? É o que eu quero que as pessoas entendam. Eu não quero, tipo, dar voltas e voltas pra que elas entendam. Eu quero que seja óbvia a mensagem e seja boa, tá ligado? Pra mim e pros meus ouvintes. Eu meio que apaguei tudo. Eu tô no mindset do zero, tá ligado? Tipo, eu tava num processo do álbum. Eu tinha feito umas oito ou nove faixas. E pra mim agora já não faz mais tiro nenhum, tá ligado, mano? Óbvio que eu consigo trabalhar isso. Porém, meio que apaguei todo o conceito que eu tava seguindo e tô seguindo totalmente outro caminho. Com a rapaziada junto. E custa o tempo que custar, mano. Eu vou entregar esse álbum. E vai ser o álbum, tá ligado? No meu álbum eu quero traduzir isso ainda mais. Eu quero conseguir traduzir essa musicalidade. Engrandecer a minha música mesmo ainda mais, sabe? Tipo, tô trabalhando no estúdio com colaborações. Tanto nordestinas quanto de fora do Nordeste também. Pô, músicos que eu tenho conhecido pra ir pro estúdio gravar e trabalhar em faixa junto. Aprendido muita coisa eu tenho, mano. Tipo, amadurecido a minha música mesmo de uma forma absurda, assim. Isso é um problema? Depende do ponto de vista de cada um. Eu sei que se você é muito fã do Teto, você provavelmente fez esse álbum pra ontem. Afinal, o Teto tá nessa de, ó, vai sair, hein? Vai sair. Não sei quando, mas tá chegando. Ele tá nessa há muito tempo. O que não é nenhuma surpresa. Se você já conhece o Modus Operante, dá 30 pra 1. O Teto já cancelou um feed com o Rian SP e com Pose. Por simplesmente achar que não tava bom o suficiente pra lançar. E apesar disso ser decepcionante quando você pensa o que poderia sair daí. Por outro lado também, é uma demonstração de que o artista só vai lançar a melhor coisa possível. E é exatamente isso que acontece com esse projeto aqui do Teto. Apesar da ansiedade pelo álbum dele, bater um pouquinho uma hora ou outra. Na verdade, eu respeito muito essa linha de pensamento. De só lançar quando realmente tá pronto. Esse álbum do Teto, era pra com certeza sair em 2023. E parece que ele vai sair. Mas se não sair, eu não vou me surpreender muito, sendo bem sincero. Porque já tem o álbum do Matuê que vai sair esse ano, pelo menos segundo ele. E o Teto, ainda excluindo o álbum inteiro dele e criando outro. Fica muito difícil de acreditar em tudo isso. O Teto diz que tá criando algo muito dele, trazendo as raízes dele ali. Não se prendendo a nenhum estereótipo, que colocaram em cima dele enquanto músico. Então, quando sair, vocês sabem onde ir pra entender esse projeto. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho